E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje é um caso que foi muito pedido aqui no canal, é um caso brasileiro, e como sempre, se vocês tiverem alguma sugestão de caso, pode mandar aqui nos comentários, ou então, lá no Instagram, que eu tô anotando todos os casos e tô dando preferência sempre aos casos que ainda não tem aqui no YouTube, ou que não tem tanta relevância assim. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo, e toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Então é isso. Bora logo pro vídeo. Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto tinha 33 anos quando tudo aconteceu. Ela era uma publicitária, mãe de duas meninas, de 9 e 11 anos, e era casada com um homem chamado José Marcos Renato. O casal morava em São Luís do Maranhão, e provavelmente você já deve ter escutado falar sobre ela, porque ela era, na verdade, a sobrinha neta do José Sarney. Ela era filha do ex-deputado Sarney Neto, que é filho de Evandro Sarney, irmão do ex-presidente José Sarney. A Mariana, ela era evangélica, e segundo a sua irmã, ela era completamente uma discípula de Deus. Ela sempre gostava de espalhar a palavra, de fazer com que as pessoas em volta dela se sentissem bem, e que, de alguma forma, essas pessoas também tivessem a mesma visão que ela tinha sobre a vida e sobre tudo. A Mariana era considerada uma mulher muito bondosa, muito sábia, e era muito amada por toda a família e amigos. No dia 13 de novembro de 2016, a Mariana foi encontrada nua e completamente machucada em seu apartamento. Ela morava no nono andar de um condomínio que ficava no bairro Turu, lá em São Luís. A Mariana chegou à sexta corrida e ela foi levada para o hospital, porém ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Imediatamente, então, se iniciaram as investigações do caso. Quem poderia ter feito isso e o porquê teria feito isso? Com as investigações, a primeira coisa que perceberam logo de cara foi que a Mariana tinha morrido devido a uma asfixia. Ela tinha sido estrangulada e morreu sufocada por um travesseiro. Pelas câmeras de segurança, foram vistas as últimas movimentações que tiveram ali naquele local, naquele mesmo dia. O Lucas Porto, que era o cunhado da Mariana, ele era casado com a sua irmã Carolina. Ele esteve no local por volta das duas e meia, com a Mariana, com as filhas dela e com a sua sogra. Todos eles tinham acabado de voltar da igreja e ele é visto nas câmeras, chegando até o local e depois saindo de lá com a sogra, sem a Mariana. É visto ele saindo do apartamento. Praticamente uma hora depois que ele já tinha ido e já tinha ido embora, as filmagens gravaram o Lucas novamente no local, no elevador, indo para o apartamento da Mariana. Ele mexe no celular, como se nada tivesse acontecido, e desce lá no nono andar. Depois de um tempo, por volta das 15h54, o Lucas sai do apartamento e meio desnorteado, ele sai pelos fundos do condomínio, utilizando as escadas de emergência. Pouco tempo depois, a Mariana foi encontrada. Por conta disso, o Lucas teve então sua prisão preventiva rapidamente solicitada. E no dia 14, um dia depois que o corpo dela foi encontrado, ocorreu o velório, o enterro da Mariana, que teve a presença de amigos, de família, parentes que estavam completamente emocionados com tudo aquilo, completamente abalados com tudo aquilo. A Mariana foi velada em uma igreja evangélica, lá no bairro Olho d'Água, e foi enterrada no cemitério Parque da Saudade. Durante o momento, as pessoas que estavam presentes, fizeram várias orações, cantaram várias músicas, inclusive a Carol, a irmã da Mariana, e até então mulher do Lucas, fez um breve discurso falando sobre uma música que a Mariana gostava muito de cantar. Enquanto isso, o Lucas foi ouvido pelo superintendente de homicídio e proteção à pessoa, e foi encaminhado para o centro de triagem do complexo penitenciário de Pedrinhas. Segundo a polícia também, o Lucas teria tentado destruir todas as provas, né, de que ele esteve no local naquele dia. Ele se desfez das roupas e teria apagado as ligações do seu celular, todos os registros no seu celular. Além disso, ele apresentava também machucados no seu pulso, no seu peito e no seu rosto, mostrando que ali teve uma luta corporal. No dia 16, o Lucas, então, confessou o crime. Segundo ele, ele tinha uma atração muito forte pela Mariana, e teria ido até o seu quarto, onde ela tinha acabado de tomar banho, ela estava sem roupas, e ali ele decidiu consumar o ato sexual. Primeiro, ele havia negado que ele havia cometido qualquer violação sexual, mas depois ele acabou falando toda a verdade. A Mariana, obviamente, negou todos os pedidos, né, sexuais do Lucas, e por conta disso, então, ele a matou. Mais informações sobre o exame, então, foram saindo, consequentemente, e então foi confirmado que, além de asfixiada, a Mariana também teria sido estuprada pelo Lucas. Alguns dias depois da confirmação, o Ministério Público decidiu, então, denunciar o Lucas pelos crimes de estupro e homicídio qualificado com quatro qualificadoras. Morte por asfixia, causada por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, praticado por crime de estupro e feminicídio. A defesa do Lucas entrou com um pedido de sigilo do processo, alegando que aquele processo envolvia a vida de muitas pessoas e que era preciso resguardar valores constitucionais, além também dos direitos individuais e a intimidade da família. Porém, primeiramente, o pedido foi negado, uma vez que a publicidade de todo o processo é regra e que a intimidade, nesse caso, não afetava a vida de ninguém além da vítima. A primeira audiência do caso ocorreu no dia 16 de março de 2017. Nesse dia, 16 testemunhas foram ouvidas. Antes de começar a sessão de julgamento, alguns amigos e familiares da Mariana fizeram uma espécie de manifestação na frente do local, pedindo principalmente por justiça, e a defesa do Lucas entrou com um pedido de que o criminoso sofria, na verdade, problemas mentais, para tentar, de alguma forma, diminuir ou amenizar a culpa dele. Carol, a ex-esposa do Lucas, deu uma entrevista descartando qualquer possibilidade de problemas mentais, dizendo que ele é, sim, um homem inteligente, completamente racional, que sempre conduziu tanto os negócios da família quanto os negócios dele também, e que em 20 anos que eles estavam juntos, ele nunca demonstrou nenhum problema, nem nada do tipo, nenhum distúrbio. Segundo Carol, o Lucas foi o seu primeiro namorado. Eles namoraram, noivaram, casaram, tiveram duas filhas, e que ele era o único homem que ela havia amado. Porém, no dia do crime, ele morreu junto com a Mariana. Segundo a defesa do Lucas, ele e a vítima mantinham ali um relacionamento extra-conjugal, porém, segundo o Ministério Público, eles tinham certeza de que isso não era verdade, até porque havia a prova de que não houve o sexo consensual, e que a vítima tinha sido violada, abusada e morta de forma brutal pelo réu. Inclusive, a defesa do Lucas chegou a perguntar até para a Carolina, se ela suspeitava de algum movimento estranho entre o seu marido e a sua irmã, algum envolvimento amoroso ou sexual. Ela, indignada, negou tudo aquilo, dizendo que a Mariana nunca teve nada com o marido dela, e que isso era uma pergunta, na verdade, uma aberração jurídica, fazer uma pergunta desse tipo. Segundo ela, a Mariana era uma mulher com muita intimidade com Deus, e que foi morta de maneira brutal, e que ali o que estavam tentando fazer era tirar a memória dela. A defesa também entrou com um pedido de habeas corpus, que foi negado pelo juiz. O promotor de justiça, Marco Aurélio, durante o julgamento, ele chegou a dizer, hoje nós temos que provar que ela tinha uma conduta correta, quando o correto é o contrário, só porque ela é mulher, está morta e pode se falar o que quiser. Segundo ele, a Mariana estava em casa, tomando banho, quando ela foi surpreendida pelo Lucas, e foi morta somente porque ela negou qualquer pedido sexual ali. Por conta do pedido de verificação dos psicólogos, psiquiatras, para saber se ele tinha ou não problemas mentais, o processo chegou a ser suspenso várias e várias vezes. Inclusive, a defesa tentou adiar o interrogatório do Lucas por duas vezes. O segundo julgamento ocorreu somente em 19 de maio de 2017, somente de 18 a 31 de agosto, ele teria passado pelas tais avaliações mentais. No momento em que o Lucas saiu do hospital desses tratamentos, a irmã da Mariana, outra irmã chamada Juliana, ela estava no momento e ela tentou gravar, tirar fotos, porém, o irmão dele, chamado Matheus Porto, chegou a coagir e foi para cima dela, inclusive até empurrou, bateu nela, deu um tapa nela, algo desse tipo, e tudo foi gravado, inclusive a Juliana também fez um B.O. contra ele. Quando ele foi saindo da sala, a mãe dele já veio para cima de mim com a bolsa dela, jogando a bolsa dela por cima, que eu não ia bater nenhuma foto, eu falei que eu ia bater, e aí eu já desci o outro patamar, para não ter nenhum tipo de conflito, e quando eu estava lá embaixo, já desceu o Matheus junto com a mãe dele, ele já veio para cima, dizendo que eu não ia bater, me coagindo em cima de mim, baixando meu braço, me pegando, e eu mandando ele parar, mandando ele parar. Eu já fiz um B.O. já na delegacia da mulher. Em maio de 2018, saiu o resultado da avaliação em sanidade, e comprovou que o Lucas era completamente são e responsável pelos atos que cometeu. Passado anos, somente em dezembro de 2020, o juiz acatou o pedido de sigilo do processo, alegando que continha informações pessoais, que envolvia outros membros da família. O julgamento final do crime, que ocorreu em 2016, foi marcado para fevereiro de 2021, e depois ele foi adiado ainda mais duas vezes, por ausência do advogado da defesa. Somente no dia 30 de julho de 2021, ocorreu finalmente o julgamento de Lucas Porto, e esse julgamento demorou cinco dias. Ele foi condenado por um júri popular a 39 anos de prisão e reclusão. Regime fechado, sendo 30 anos devido ao homicídio, e nove anos devido ao estupro. Segundo a defesa do Lucas, eles ainda tentam recorrer à decisão. Após a morte da Mariana, o dia 13 de novembro, foi nomeado dia estadual do combate ao feminicídio lá no Maranhão. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer o máximo de informações que eu encontrei sobre o caso. E se você também tem alguma sugestão, manda aqui nos comentários, ou manda lá no Instagram também. Aproveita e me segue lá no Instagram, no TikTok, que lá eu posto outros tipos de conteúdos que eu não posto por aqui. Casos mais rápidos, casos diferentes. E eu tô tentando também crescer por lá. Então aproveita e já segue lá também. Todas as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui também. Comenta o que você achou. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.